Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Para iniciar nosso estudo, daremos atenção especial aos índices que demonstram a rentabilidade do negócio. Com o objetivo de analisar o desempenho da empresa na geração do lucro e o vínculo deste com as demais variáveis que com ele se relacionam, como o ativo, o patrimônio líquido e as vendas, dentre outras. Este tema proporcionará o estudo da geração de caixa que se constitui num aspecto de subimportância para o acompanhamento do desempenho financeiro de um negócio. Essa análise permite que você saiba, a qualquer momento, de que modo o caixa é financeiramente controlado pelas políticas de compras, vendas e estocagem adotadas pela empresa. Abordaremos um aspecto determinante nas políticas de financiamento e investimento da empresa. A proporção entre capitais de terceiros e capitais próprios como fontes de recursos para ativo. Até que ponto é vantagem recorrer a recursos de terceiros? Os recursos próprios são sempre mais vantajosos como fontes de recursos? A resposta é se outras dúvidas acerca da estrutura de capitais da empresa serão investigadas neste assunto. Os custos de despesas são inerentes a qualquer atividade econômica, porém, é sempre salutar, verificarmos qual a proporção entre custos variáveis e custos fixos. O efeito na composição destes custos de despesas na estrutura de gastos da empresa é relevante para a compreensão do resultado e do efeito de mudança nos volumes de produção e vendas. Espero que você tenha compreendido e gostado deste tema. Nós, por enquanto, ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. É sempre um grande prazer. Um abraço. Até mais! Tchau! 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 Tchau!